Eu te escuto Mas não vou Não, não me chame Já sei quem sou Tenho mil motivos Para não te responder E seguir meu rumo É assim que deve ser Não vou te ouvir Você não cansa de chamar E se eu ouvisse Eu não vou Não pode me salvar Todo mundo que eu amo Está nesse lugar Lamento voz secreta Mas eu vou te ignorar Já fui muito longe Eu já me decidi Só existe um caminho E eu vou seguir Minha intuição Minha intuição Minha intuição Não sei dizer Por que você me deixa assim E enquanto me chama Eu me perco até de mim Será que lá no fundo Você queira me contar Que como eu Não achou o seu lugar Cada dia é mais difícil Meu poder me faz subir Senta o impulso que me faz Senta o impulso que me faz Minha intuição Minha intuição Minha intuição Minha intuição Minha intuição Não me esqueça Nessa imensidade Em você Em você Minha intuição Amém.